A gente faz uma pausa no assunto eleições, vamos tratar muito ainda ao longo do jornal com análise, mas a gente fala agora sobre saúde e um risco aí, um alerta que se acende com o levantamento do Conselho Regional de Farmácia aqui do Paraná, que mostra aí que cerca de 98% dos farmacêuticos do estado já notaram aí, sofrem com a questão de falta de medicamentos no local de trabalho. O repórter Rafael Augusto acompanha essa história hoje cedo e traz mais informações sobre o assunto. Bom dia, Rafael. Rafa, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, a maioria dos farmacêuticos entrevistados durante essa pesquisa relataram a ausência de medicamentos, principalmente medicamentos pediátricos. Entre eles, os principais que estão em falta são os antibióticos, são também aqueles espectorantes e também até os antialérgicos. Segundo, nós entrevistamos até mesmo alguns farmacêuticos, eles nos informaram que tem mais ou menos uns quatro meses que está sem esses medicamentos nas farmácias. Eles dizem que conseguem comprar de vez em quando algumas caixas, mas logo em seguida precisam de mais e aí fica sofrendo com esse desabastecimento, que segundo eles, já faz mais de quatro meses. Um dos motivos para esse desabastecimento são aí vinculados à falta dos produtos que produzem esses medicamentos. Os fornecedores aí têm falhas no fornecimento e eles alegam que não têm os insumos para fabricar esses medicamentos. Além disso, 67% dos profissionais farmacêuticos afirmaram não estar encontrando alternativas para essas faltas apontadas. De acordo com o Conselho Regional de Farmácias do Paraná, eles orientam os pacientes que na falta do medicamento, eles busquem informações com o farmacêutico e até mesmo com o próprio médico que prescreveu aquela medicação para que esses possam indicar possíveis alternativas. Mas muitas vezes não tem algumas alternativas, por exemplo, antibiótico, você vai substituir pelo quê? Tem que ser outro antibiótico e os farmacêuticos reclamam que realmente aí os pais, tem até pais desesperados aí, porque realmente não encontram. E aí falar, vai na próxima farmácia. Não, porque a outra farmácia também está em falta. Então isso aí tem esse desabastecimento que está acontecendo e afetando as farmácias aqui do Paraná, já que 98% dos farmacêuticos entrevistados alegam estar sofrendo dessa falta de medicamento aqui no Estado. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Rafa. Agora 10 horas e 20 minutos.